Meus amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Street Fighter 6 pra poder comentar mais algumas coisas que nós precisamos aqui, rapaz, nesse canal delicioso com vocês. Hoje é dia de falarmos sobre erros que Street Fighter 6 não pode cometer em comparação com Street Fighter 5. E pra poder falar sobre isso, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios com medo de errar. Exatamente, rapaz. Alanios com medo de errar aqui comigo pra gente poder conversar aqui sobre esses erros, essas derrapadas, essas freadas aí, rapaz, que a Capcom cometeu com Street Fighter 5, que a gente acredita que eles não podem repetir a dose aí com Street Fighter 6. Então já deixa o seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanios, começar a falar sobre esses pontos aqui, na verdade, né? Que o Street Fighter 6 não pode errar. E o primeiro deles, eu acho que o mais importante, porque pega muita na questão de conteúdos para jogadores mais casuais, é justamente conteúdo, entendeu? Que o Street Fighter 5 ficou devendo pra caramba no seu lançamento aí. E o Street Fighter 6, né, brother? Eu acho que ele já tem que vir com muita coisa inclusa, tipo, modo arcade, um modo história que eles implementaram no Street Fighter 5 depois, um menu ali pra gente poder fazer a historinha de cada um dos personagens, como a gente tem também, pra gente poder concluir, entre outras coisas ali bastante interessantes que eles podem também criar de novidades pra esse jogo, né, Alanios? Uma coisa que eu, no vídeo de outros jogos ali, né, que não pode faltar o famoso bônus stage. Se a gente pega ali, então, o primeiro elemento, um modo arcade, um final de cada personagem e um bônus stage ou dois no meio do caminho, até três aí, ali, dependendo do tamanho da torre, né, da fila que você tem que vencer. É, bônus stage é extremamente importante, porque além dele dar aquela quebra, você dá aquela relaxada, você distrai um pouco, alivia a tensão. É um marco de progresso. Então, a gente pega ali o Street Fighter 2, né, tinha a fase que você tinha que quebrar o carro, depois tinha a fase que você tinha que quebrar os barrios, depois colocaram aqueles tonelos lá de óleo pegando fogo, você tinha que ficar chutando também os bagulhos empilhados, não sei lá quem que empilhou aqueles negócios pesados, mas tinha que ficar quebrando aquela torre lá depois também. Esses são elementos que são super divertidos, que fazem parte e que não pode ficar fora, na minha perspectiva, por serem um marco de progresso e por serem bônus que fazem parte da história do Street Fighter e que serem divertidos. Sim, exatamente. Principalmente pro público casual que joga Street Fighter assim e não se importa tanto com o modo online competitivo, essas coisas. E também adicionarem, cara, como eles têm costume de fazer também, né, nos jogos de luta, principalmente, no geral, modos como desafio, modo trials pra você passar num determinado tempo ali, certo número de personagens e tal. Isso é bastante interessante. Uma coisa que eu achei legal no 5 mesmo, que eles trouxeram depois, foi aquela parada do arcade, vocês poderem jogar arcades diferentes ali, do Street Fighter Alpha, do Street Fighter 2, do Street Fighter 3, e assim vai. Obviamente com os personagens do 5 mesmo. Mas aí eles colocavam os personagens somente daquela versão que estavam ali no 5 pra você jogar ali naquele arcade específico. Isso eu achei criativo. E você tinha o do 5 também pra você jogar no meio do caminho. Então eram coisas que, pô, que nostalgia. Vou jogar aqui o arcadesão do Alpha, só que no 5. Então isso foi muito legal também. Isso é uma coisa que eles poderiam retornar aí no 6. Uma coisa que é extremamente interessante, né, assim, o modo survival é legal. Tem gente que gosta bastante, né. Elementos desbloqueáveis dentro do jogo. Você vai lá e zera com um boneco, você libera um artwork, sabe. Coisas nesse sentido, assim, igual o Coffee 15. Acertou pra caramba nesse ponto que se você zerar com um dos times que lhe dão a dica lá, você libera trilha sonora de um jogo antigo inteira pra você jogar com aquelas músicas. Cara, isso é muito legal. Uma coisa que a gente comentou aqui, inclusive, né, quando eu tava falando lá, eu mencionei a questão do online. Da galera que não curte ficar mexendo com online, competitivo, essas coisas. Galera que curte mais mesmo essa pegada mais casual que o Street Fighter traz com esses modos, né. Mas, falando de online, uma coisa que o Street Fighter V pecou bastante, né, e que eles precisam trazer de forma melhor no 6, eles não podem errar nesse ponto também, é o bendito Netcode. Porque, pelo amor de Deus, é uma das coisas que eu via na comunidade Street Fighter. Embora eu fosse um cara que não jogasse tanto online, tá, assim, eu não joguei tanto Street Fighter como Alanius, por exemplo. Então eu não sentia muito as dores do online ali com o Netcode e tudo. Mas o pouco que eu joguei nesses últimos períodos aí do Street Fighter, né, 5, cara, realmente eu sentia em alguns momentos ali que é foda. Questão de input lag, lag de partidas e tudo mais. Eles trazer um rollback Netcode seria uma coisa bastante interessante aí pra vocês também, né, Alanius? Na verdade, a Capcom, ela adotou um padrão de Netcode, que é uma espécie de rollback deles lá, se não me engano eles chamavam de kagebucha, que era um rollback que não tinha delay. Então, todo o rollback pra funcionar, ele tem pelo menos 3 frames de delay, que é o tempo de resolução. E aí, se passar disso, ele volta, por isso chama rollback, né, ele volta a animação ali pra recuperar o tempo que foi perdido. Então você não perde a experiência, né, você não fica esperando pra coisa acontecer. E aí, com o kagebucha, o que acontecia? Você não tinha o delay. Então, se a sua conexão fosse um pouquinho zoada... Na verdade, assim, aquele que tinha a conexão mais zoada é o cara que segurava a bronca. Então, em um lado, você tinha alguém que tava jogando perfeitamente bem, e do outro lado, você tinha alguém que tava desesperado vendo um boneco se teletransportando pela tela sem saber o que fazer. Esse era um puta do problema. No Marvel vs. Capcom Infinity, eles melhoraram esse Netcode. Cara, era uma experiência completamente diferente, sabe? Quem jogou Marvel vs. Capcom Infinity Online percebeu que o Netcode foi bem melhor, e é o mesmo do Street Fighter V, só que já tava melhorado. Sim. Então, o que é de se esperar é que no Street Fighter VI, eles utilizem esse Netcode do Marvel vs. Capcom Infinity ainda melhor, pelo menos é o que a gente espera, né? Porque se ferramão nisso, meu amigo, o Street Fighter VI pode ser o melhor jogo do mundo. Ninguém vai jogar. O momento atual, né, o que a galera hoje busca muito, a galera que joga online, né, que é uma parte pesada do público aí. É um Netcode decente. Pois é, cara. Então esse é um ponto aí que realmente eles não podem pecar. E uma outra parada também, que o Street Fighter V, ele foi meio cru no início, foi em termos de mecânicas. Porque ao longo das temporadas, eles trouxeram, por exemplo, um V-Trigger a mais, trouxeram um V-Skill, quase no final da vida dos 5, eles trouxeram um V-Shift, colocaram um Ultra. Eu não lembro se já tinha dois Ultras pros personagens. Mas eu acho que não. Acho que era um só, e depois eles adicionaram um segundo pra você escolher na tela de seleção de personagens. Então assim, foram coisas que eles lançaram o jogo de um jeito, e depois eles foram incrementando. Tem problema? Não, não tem. Mas o correto é você já lançar o jogo com mecânicas interessantes, que dão uma dinamicidade diferente ali pra cada um dos personagens. Torna a coisa mais legal pra você fazer um combo mais elaborado ali, utilizando essa habilidade especial, essa mecânica diferente que tem. E aí depois você ir pensando em adicionar coisas novas, entendeu? Tipo, aí você adiciona um Ultra 2, um Ultra 3, ou alguma coisa diferente assim, um V-Trigger 1, um V-Trigger 2, não sei. A gente não sabe exatamente que tipo de mecânica eles vão trazer de volta, mas é bem provável que essas que foram bem consolidadas no 5, acabem voltando realmente com aprimoramentos. Mas eu acho que eles precisam trazer no 6 já, eles não podem errar nesse ponto de já vir um jogo bem sólido em termos de mecânicas, e nas temporadas seguintes eles podem adicionar coisas novas, mas ao mesmo tempo só ir melhorando ali o que já tem, que já é legal. Em cima disso, o que eles não podem fazer, que eles também fizeram com o Street Fighter V, é mostrar um lance no trailer e na hora que o jogo sair tá inferior em questão de gameplay. No primeiro trailer de gameplay do Street Fighter V, então teve o teaser de comunidade, e em seguida teve um outro que aparecia Shun-Li e o Ryu lutando, fazendo uns combos absurdos, e aí na primeira versão do game não tinha nada daquilo. O Ryu só tinha ali um critical art dele, e um V-Skillzinho, e V-Skillzinho não, e um V-Triggerzinho e acabou praticamente. Os combos que a gente via, as coisas insanas ali, no começo não tinha nada do que tava naqueles trailers. O Daigo até criticou na época, né, parece? É, ele viu o trailer, e aparece lá o Ryu, né, ativando o V-Trigger, e aí ele manda o Hadouken um pouco mais rápido, aí o Daigo, se não me engano, até comentou assim, tipo, nossa, esse jogo vai ser um saco, tá ligado? Porque é só isso, sabe? Isso não pode acontecer, né, de você ter um trailer que mostra o negócio, e o jogo ser uma parada completamente diferente, às vezes pior do que o trailer, né, isso não pode acontecer. Eles não podem vender um hype, né, com um teaser desse daí e tal, que a gente espera um monte de coisa louca, e aí no final das contas trazer um joguinho medíocre, sabe? E aí, uma outra parada aqui também, que eu vi muito a galera reclamando com relação a Street Fighter V, né, que eu acho que eles tem que arrumar no 6, é essas paradas de mecânica. Eu vi muito, inclusive pro player, postando no Twitter, postando no YouTube, alguns problemas, assim, zoados de hitbox que o jogo apresentou, de coisas, assim, realmente que não deveriam acontecer, que não deveriam existir, mas estavam ali. Isso é uma parada que eu acho que eles não podem errar, né, trazer um jogo um pouco mais refinado nesse sentido aí, pra que realmente não acabe frustrando pessoas que jogam num nível mais técnico, como são os pro players, por exemplo, que deram muitos desses exemplos, né, Alenos? Uma coisa que Street Fighter sempre teve, e no 5, sabe-se lá porquê eles tiraram? Foi aí o normal de proximidade. Eu não lembro se no final agora eles adicionaram alguma coisa, me falha a memória, mas, o que é o normal de proximidade, né? O cara quando tá perto, bate de um jeito, quando tá longe, bate de outro. Então você encosta no cara, o Ryu, né, por exemplo, você tá longe com o Ryu, ele dá aquele chute do Chuck Norris, de girar o corpo e bater o calcanhar. Se você tá perto do cara, ele levanta o pé e desce reto. Isso daí você pega o Street Fighter 2 lá, você vê. Os normais de proximidade são, e é isso, né? De longe, bate de um jeito, de perto bate de outro. Isso daí, por exemplo, o que que muda, né? Se o cara vai dar um, vai pular pra cima de você e tal, meu, um soco forte, um chute forte, com o Ryu ali na distância certa e já vira um monte aéreo. Muda, muda elementos de gameplay. A velocidade que o personagem bate e tal, tudo isso acaba mudando em cima dessa questão, né, de normal de proximidade, né? Então isso é uma coisa que sempre fez parte da história do Street Fighter e eu acredito que deveria estar presente no 6 também. Então os elementos que eram elementos fundamentais ali, né, da base de gameplay do Street Fighter. Isso precisa estar presente no Street Fighter 2. Os caras podem adicionar combo a rodo, fazer os caras dar combo aéreo, não sei o que, igual o Marvel vs. Capcom, não sei o que, fazer dar pirueta. Adiciona o que você quiser, mas não tira aquilo que faz Street Fighter Street Fighter. E assim, um outro ponto que eles não podem errar, né, como eles fizeram com o 5, a gente já comentou em um vídeo específico pra isso, que é a questão da exclusividade. Então a gente não vai entrar em detalhes aqui não, se vocês quiserem. Assistam esse outro vídeo que a gente fez ontem, no caso, né, ou anteontem, não sei que dado que vai ser esse vídeo, mas provavelmente é ontem, onde a gente fala se o Street Fighter 6 vai ser exclusivo ou não, a nossa opinião e tudo, e o que a gente pensa a respeito disso, né, Alanis? E assim, obviamente a gente não concorda com isso, a gente acha um erro eles trazerem o jogo como exclusivo apenas ali do Playstation e estenderem isso para os PCs e não trazer pra Xbox, Nintendo, ou seja lá, quais outros consoles forem, porque aí eles não vão abranger uma gama maior de público e tal e vão impedir algumas pessoas que tem, por exemplo, Xbox apenas de jogar a parada que seria muito legal. Assistam esse outro vídeo lá também, manos. Exatamente. Houve um tempo em que eu era super a favor de exclusividade e tal, fiquei até chateado que Ninja Gaiden deixou de ser exclusivo do Xbox porque pra mim era a única coisa boa que tinha, mas a gente envelhece, né, o nosso dinheiro começa a ser mais importante, algumas decisões na vida começam a pesar e aí você fala, olha, eu não quero ter que gastar dinheiro com dois, três consoles para poder jogar os joguinhos ali, entendeu? Nesse sentido você começa a perceber que algumas políticas da indústria, algumas políticas de mercado não são pró-consumidor e aí a gente acaba mudando de opinião e foi o que aconteceu aqui e hoje eu sou super a favor, sabe, de quebra de exclusividade principalmente para jogos de terceiros, né, third party. É aquilo, mano, eu entendo o modelo de mercado dos exclusivos porque, poxa, a gente tem consoles diferentes de empresas diferentes que são concorrentes, então eles têm que ter algum diferencial ali dentro para eles poderem vender os produtos deles e qual que é esse diferencial? Os jogos exclusivos das first parties, entendeu? God of War, Gears of War e assim vai, entendeu? O que o Xbox tem, o que a Sony tem ali no Playstation e tudo mais. Mas esses jogos igual Street Fighter, Final Fantasy, que são jogos de third parties, né, que são empresas que não estão realmente vinculadas ali e não foram compradas para o Xbox da vida, né? Ainda não foram compradas? Ainda não foram? Né, tio Fio? Danadinho. Eu acho sim que eles deveriam todos ser multiplataforma mesmo para poder abranger um público maior, entendeu? Eu acho que é uma pegada mais interessante aí. Igual eu falei, eu entendo o modelo de exclusivos, pelos motivos que eu acabei de explicar, mas eu acho que esses jogos third parties deveriam todos sim ser multiplataformas. É, eu acho que todos os jogos, principalmente aqueles que têm um legado muito grande, devem sempre ser mantidos multiplataforma, então não exclusivo para uma ou duas que já aconteceu aí e acontece para vários títulos e tudo mais. Bom, meus amigos, mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho da gente trazendo os erros que a Capcom não pode cometer com Street Fighter 6. A gente foi até um pouco além aqui no papo que a gente estava tendo acerca disso, né? Que eu acho que precisava ser falado também. Então comentem aqui embaixo, deixem suas opiniões sobre os erros que vocês acham que a Capcom não pode cometer. Esses aqui foram os principais que a gente trouxe. Se tiver alguma outra coisa ainda que vocês acham que precisa ser melhorado para vocês, acrescentem aí embaixo nos comentários também, entendeu? Lembrem a gente e tudo mais que também é um fator super importante. A gente pode realmente esquecer alguma coisa aqui no processo. Mas é isso, minha gente. A gente vai gostar demais de ver os comentários de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Vamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.